Olá, me pediram que indicasse 13 livros que foram importantes para a minha formação. 13 livros que explicam quem eu sou, as coisas em que eu acredito, os meus valores, as coisas que eu faço. E apesar da dificuldade de escolher só 13, eu fiz isso e postei uma foto no Instagram. Só que aí me pediram que eu explicasse porque eu escolhi esses livros e eu resolvi fazer um pequeno vídeo para explicar porque eu os escolhi e porque eu recomendo que você os leia. Todos esses livros estão disponíveis em português em excelentes traduções e quase todos estão disponíveis nas grandes livrarias com exceção de um, talvez, como a Amazon e você terá facilidade para encontrá-los. O primeiro desses livros é A Ética Nicômaco. Eu acho que a principal preocupação teórica da minha vida é com a ética. E a ética tem a ver com como é que nós devemos agir diante da realidade. E Aristóteles, no século IV a.C., foi um dos primeiros autores a elaborar uma teoria do agir ético para explicar como que o homem deve agir. E essa teoria dele mostra porque que a virtude é tão importante para a felicidade humana. Um grande livro, não é um livro de leitura fácil, não é um livro que se lê como outros livros, é um livro para se meditar, para se estudar, mas que pode fazer muita diferença na sua vida. Eu recomendo que você leia esse livro. O segundo livro é um livro que talvez seja o ponto de partida da minha vida intelectual. Acho que foi com esse livro que eu percebi que eu queria ser um professor e que tipo de professor eu queria ser. É um livro de Roland Barthes chamado Fragmentos de um Discurso Amoroso. Eu, na década de 80, assisti a uma peça montada pelo Antônio Fagundes baseada nesse livro. Esse livro não é uma peça de teatro, é um ensaio. Mas, ainda assim, o Fagundes fez um filme belíssimo, uma peça de teatro belíssima sobre esse livro. Esse livro fala do amor ou mais propriamente do discurso amoroso. O que significa estar apaixonado por alguém? E esse é um tema que tem me interessado muito. Eu estou atualmente escrevendo um livro sobre isso. Em princípio, o livro vai se chamar Eros em Defesa do Amor Romântico. E é um livro muito interessante. Ele é estruturado sob a forma de um dicionário com verbetes. E ele, a partir de outros autores, da citação de outros autores, isso tem muito a ver com as teorias do próprio Barthes sobre a literatura, ele constrói um texto único sobre as angústias, a felicidade, a alegria, mas também o luto que o amor produz. O terceiro livro é, na minha opinião, o maior livro da literatura brasileira. Dom Casmurro de Machado de Assis. Se você não leu esse livro, você não sabe o que está perdendo. Primeiro porque o português é de uma beleza, é tão bonito o livro que realmente só isso vale a pena a leitura do livro. Mas o livro é muito mais do que isso. Machado de Assis era um bruxo. E ele vai colocando feitiços, vai colocando armadilhas e o leitor vai caindo nelas. E nesse livro ele chega ao apogeu dessa técnica. É um livro que as pessoas pensam que é sobre uma traição, se Capitu traiu ou não Bentinho, mas eu acho que é sobre uma outra coisa, é sobre uma traição também. Mas é se Dom Casmurro traiu Bentinho, deturpando, corrompendo seus valores, seus ideais. É um livro muito intrigante, é um livro muito bonito, é um livro fascinante, eu realmente recomendo a leitura dele. O quarto livro é um livro indiano, anticoicino, do início da nossa era, depois de Cristo, poucos anos depois de Cristo. E é um livro que está dentro de um outro livro. O livro que eu contei chama-se Mahabharata. É um livro que conta o surgimento mitológico da Índia, numa guerra entre dois grupos de primos, os Pandava e os Kaurava, que lutavam pelo poder da Índia. E nele há um grande herói, que é Arjuna, um arqueiro. E Arjuna vai começar a grande batalha. E quando a batalha vai começar entre os dois grupos de primos, ele coloca sua carruagem no meio dos dois exércitos para tocar a sua trombeta e iniciar o combate. E quando ele olha para o outro lado, ele vê nas fileiras dos inimigos seus primos, seus tios, seus mestres, seus amigos, e ele fica imobilizado. E diz assim, eu não posso matar os meus primos, os meus mestres, eu seria ingrato com eles. e ele pergunta então para o seu cocheiro que o instrua, que o ensine sobre o que deve fazer. E acontece que esse cocheiro é um deus, Krishna, que é o avatar de Vishnu, um dos três principais deuses do panteão indiano. E eles descem então do coche, da carruagem, e Krishna vai explicar para ele por que é que ele deve lutar. É muito bonito esse livro, porque o Bhagavad Gita é o momento do Mahabharata quando Krishna ensina Arjuna. Eu selecionei aqui uma passagem para vocês verem como é bonito o que Krishna diz. Ele diz assim, cumpra o teu dever, ainda que seja humilde, e não o dever de um outro, ainda que seja grande. Morrer cumprindo o próprio dever é vida, viver vivendo a vida de um outro é morte. É um livro belíssimo, é um livro que inspirou Raul Seixas e o seu colega Paulo Coelho, a música Gita é na verdade sobre um outro discurso de Krishna nesse pequeno livro, e é um livro que tem um ensino ético muito grande. Eu estou muito interessado em como que várias religiões diferentes apresentam sistemas éticos que podem nos ensinar nos dias de hoje. e o hinduísmo é uma delas. O quarto livro é um livro ou quinto livro, talvez, é um livro que talvez você não encontre facilmente na Amazon. Não sei se tem uma versão em Kindle, há muito tempo não existe uma versão em português, é um livro português, de um autor português que viveu no Brasil no século 18, no ensino do século 18, 17, 18, que é o Padre Vieira. São os sermões. a edição que eu tenho é uma edição, se eu não me engano, em 16 volumes, os sermões completos, e quaisquer dos sermões de Padre Antônio Vieira são um primor, do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista talvez até da doutrina religiosa, mas sobretudo da língua portuguesa. eu considero que o Padre Vieira é talvez o maior escritor da língua portuguesa de todos os tempos. Eu vou ler uma passagem de um sermão só para você sentir a beleza do que ele escreve. Ele é um pregador, está pregando do púlpito e isso são os sermões dele. É o sermão de Santo Antônio, se eu não me engano, é o primeiro sermão de Santo Antônio, porque ele escreveu vários. Vós, diz Cristo Senhor Nosso, falando com os pregadores, vós sois o sal da terra. E chama-lhe sal da terra porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm no ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa dessa corrupção? Ou é porque o sal não salga ou porque a terra não se deixa salgar? Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes sendo verdadeira a doutrina que lhes dão a não querem receber? Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem? Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes em vez de servir a Cristo servem os seus apetites? Não é tudo isso verdade? Ainda mal. São belíssimos, são muito bem escritos, é uma forma boa de aprender a língua portuguesa é lendo os sermões do padre Antônio Vieira. Em sexto lugar isso não é uma ordem é aleatória na verdade eu comecei de livros maiores para menores para que eles não caíssem lá no meu post do Instagram coloquei eles em ordem alfabética vem a Bíblia a Bíblia é um livro que eu leio sempre e ainda que você não seja cristão eu recomendo que você leia a Bíblia porque é uma fonte preciosa para compreender o ocidente é difícil compreender as ideias que se desenvolveram no ocidente sem levar em conta essa tradição judaico-cristã e além disso é um livro cheio de ensinamentos éticos que são válidos como os ensinamentos do hinduísmo talvez talvez de uma forma diferente se você é cristão mas sobretudo do ponto de vista literário existem várias traduções da Bíblia e a que eu mais gosto é essa daqui é a única que eu vou indicar não vou indicar um outro também um dos poucos que eu vou indicar qual edição você deve procurar essa é a Bíblia tradução ecumênica que é produzida pela editora Loyola e é uma tradução na qual padres pastores e rabinos trabalharam juntos para traduzir o texto por isso no antigo testamento os textos estão numa ordem diferente daquela que a gente está acostumado que é a ordem judaica eu vou ler um pedacinho de um texto o primeiro salmo ele tem algo a nos dizer nos nossos dias os salmos começam assim feliz o homem que não toma o partido dos maus não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta no banco dos zombadores mas se compras na lei do senhor e recita sua lei dia e noite ele é como uma árvore plantada junto a regatos que produz frutos na estação devida e sua folhagem não murcha ele tem êxito em tudo que faz diferente é a sorte dos maus são como a palha que o vento dispersa no dia do julgamento os maus não ficarão de pé nem os pecadores na assembleia dos justos pois o senhor conhece o caminho dos justos ao passo que o caminho dos maus se perde é um livro que você precisa ler ainda que você não seja cristão e que vai ajudar a compreender muito as ideias do ocidente o próximo livro é um outro que eu vou indicar uma edição é a odisseia de homero e eu gosto muito dessa que é do professor Christian Werner da USP é uma história fantástica a história de um homem chamado Ulisses Odisseus que vai para a guerra de Troia fica lá 10 anos e depois volta mas ao voltar ele ofende um deus porque ele cega Polifemo filho de Posidam e Posidam vai persegui-lo e impedir que ele volte para casa então ele passa mais 10 anos para voltar para casa uma parte desse tempo ele passa em companhia de uma deusa Calipso que promete para ele que se ele ficar com ela ele vai ter a vida eterna e a eterna juventude mas ele não quer essa imortalidade essa imortalidade dos deuses ele quer a imortalidade dos homens a imortalidade dos homens é a que ele alcançou quando a gente 3 mil anos depois conta a história dele nesse livro essa é a imortalidade de que os homens são capazes e o livro é sobre isso é um homem que sai para a guerra deixa mulher e filho na sua terra na Ítaca e volta e a mulher dele está sendo assediada por vários homens que querem se casar com ela para ficar com as terras o filho dele não o conhece e ele quer reconstruir esses laços é um livro maravilhoso eu realmente recomendo que você leia não precisa ser na edição do Werner existem várias traduções Carlos Alberto Nunes o Donaldo lá do Rio Grande do Sul existem várias traduções a única que eu recomendo que você não comece por ela é a do Odorico que é muito antiga tem mais de 100 anos e que tem uma doagem muito rebuscada e que acaba afastando as pessoas o próximo livro é um livro maravilhoso também de literatura tem mais do que 3 mil anos é um livro chamado Epopeia de Gilgamesh um texto a Cádio que conta uma história muito mais antiga de um deus que é um dos fundadores da cultura mesopotâmica um rei mitológico chamado Gilgamesh que é muito mal e os deuses para impedir a maldade dele constroem um homem tão poderoso como ele chamado Enkido e eles lutam e como nenhum pode vencer o outro se tornam amigos mas um dia Enkido morre e Gilgamesh percebe que é mortal na morte do seu amigo e ele vai atrás de um homem chamado Utnapistim um homem que sobreviveu ao dilúvio dilúvio não existe só na bíblia várias culturas mesopotâmicas se referem a esse dilúvio e que tem o segredo da vida eterna é um livro maravilhoso eu também vou indicar uma edição que são as traduções são dois textos um que é esse daqui que é uma edição crítica com muitas notas e que talvez você prefira a outra é da mesma editora da autêntica mas ele tem uma capa com o rei aqui na capa é azul que o professor Jacinto Lins Brandão traduziu diretamente do Acádio qualquer uma das duas acho que sobretudo dessa segunda que é menos erudita tem menos nota de rodapé mas o texto é mais fluido você vai gostar muito é uma história maravilhosa é uma história muito bonita o próximo livro é um livro de filosofia e as pessoas estranham eu incluí-lo aqui porque eu pareço ser muito pouco espinozano mas é um livro que eu acho o livro mais bonito mais elegante da história da filosofia é um livro de espinoza chamado ética demonstrada a maneira dos geômetros é um livro não é um livro difícil mas é um livro de leitura difícil por quê? porque a gente tem que ir lendo pra frente e pra trás porque lá na frente ele fala assim como nós demonstramos na proposição 19 aí você tem que voltar na proposição 19 e reler pra lembrar do que ele está falando é um livro lindo bonito demais é um livro difícil mas é um livro muito bonito eu vou ler uma passagem aqui pra vocês sentirem a beleza do texto de espinoza a verdadeira virtude nada mais é do que viver exclusivamente sob a condução da razão enquanto a impotência consiste em um homem se deixar conduzir apenas pelas coisas que estão fora dele e em ser determinado por elas a fazer aquilo que o arranjo ordinário das coisas exige e não aquilo que exige sua própria natureza considerada em si mesma é muito bonito é um texto sobre a autenticidade e o papel da razão na autenticidade humana é um livro realmente muito bonito existem várias traduções eu gosto em especial dessa daqui do Tomás Tadeu o próximo livro é um livro que as pessoas consideram impossível de se ler e que na verdade não tem nenhuma grande dificuldade assim não tem uma linguagem difícil não é essa dificuldade dele e quando as pessoas leem esse livro falam era isso? essa bobagem? um livro de que se fala tanto? uma história tão boba? esse livro é um dos grandes livros da história da humanidade é um romance do início do século XX chamado Ulysses de James Joyce é a história de um homem chamado Leopold Bloom que tenta ficar fora de casa o dia inteiro e ele faz isso porque a mulher dele mole o trai e ela vai receber o amante em casa para tratar de negócios e ele não quer sequer passar pelo constrangimento de vê-lo ele fica encontrando subterfúgios para não voltar para casa percebe que a história é o oposto do Ulisses da Odisseia na Odisseia há um homem que tenta voltar para casa e a mulher dele permanece fiel a ele aqui é um homem que tenta não voltar para casa e a mulher dele permanece em casa sem ser fiel a ele e aí tem muitas outras coisas é porque tem uma outra história na Odisseia que é a história de Telemaco e aqui também tem Dédalos os três primeiros episódios do Ulisses que está em busca de um pai um pai espiritual e eles vão se encontrar em algum momento como na Odisseia então na verdade o segredo para ler o Ulisses e sentir prazer nele é perceber que o Ulisses é uma colcha de retalhos de outros textos citações de citações que se você percebe elas no texto você consegue perceber as armadilhas os feitiços como eu falei do Machado de Assis que James Joyce está criando para que o autor caia e o autor tenta não cair e é isso que é tão interessante no livro para você ter prazer na leitura desse texto você tem que ter lido antes a Odisseia e talvez também outros dois ou três livros talvez com certeza Hamlet porque é uma referência a Hamlet também e a Divina Comédia de Dante Alighieri e talvez seria bom você ler também o retrato de um artista quando jovem do próprio James Joyce que conta a história do Daedalus antes do início do livro Ulisses um detalhe não existe nenhum personagem no livro que se chama Ulisses isso é uma referência à Odisseia e é uma chave para você ler o texto para mim o episódio mais bonito é o episódio no final do livro quando Leopold Blum e Daedalus Stephen Daedalus vão para a casa de Blum e eles começam a ter uma conversa e o James Joyce retrata isso sob a forma de um catecismo isso é uma das grandes jogadas do livro cada um dos episódios tem um estilo diferente às vezes é uma paródia de textos antigos às vezes são manchetes de jornal às vezes são catecismos porque o Joyce acreditava que existe uma única forma adequada para se contar cada episódio e nesse episódio é belíssimo quando ele fala sobre a água não vou ler aqui mas recomendo que você procure ler Ulisses porque é um livro muito bom o próximo livro é um outro livro maravilhoso é um livro de Sêneca do século II chamado Cartas a Lucílio eu considero que é o livro mais importante e o melhor livro de Sêneca nele Sêneca escreve cartas para o seu amigo Lucílio dando conselhos são textos muito pequenos pode ser lido assim um por noite são cento e poucas cartas e são são muito bonitas cento e vinte e quatro cartas são muito bonitas são muito bem escritas e são muito inspiradoras deixa eu ler uma aqui um fragmento de uma carta deixa eu ver qual carta é essa a septuagésima terceira carta para você sentir a beleza do texto do Sêneca como que ele é atual como que ele pode ser aplicado na sua vida é por isso que um homem verdadeiramente precavido assim que vê começar a distribuição de presentes se retira do teatro pois sabe que muito terá que ceder para conseguir um pequeno favor eu vou ler uma outra passagem o sábio basta-se a si mesmo para viver uma vida feliz não simplesmente para viver na medida em que para viver carece de muita coisa mas para ter uma vida feliz basta-lhe possuir um espírito são elevado e indiferente a fortuna vou citar-te também uma análise apresentada por Crisipo diz ele que o sábio não carece de nada conquanto precise de muitas coisas o insensato pelo contrário não precisa de nada precisamente porque não sabe o uso correto de nada no entanto carece de tudo o sábio precisa das mãos dos olhos de muita coisa necessária à vida cotidiana mas não carece de coisa alguma carecer implica ter necessidade ser sábio implica não ter necessidade de nada por isso mesmo embora se bate a si mesmo precisa de ter amigos deseja mesmo tê-los no maior número possível mas não para viver uma vida feliz pois é capaz de ter uma vida feliz mesmo sem amigos o bem supremo não vai buscar instrumentos auxiliares fora de si mesmos está concentrado em si reside inteiramente em si se for buscar o exterior alguma parte de si principiará submeter-se à sorte o próximo livro é um livro de Humberto Eco que é o primeiro livro dele que eu li e que é um livro impressionante o nome da rosa não sei se você já assistiu existem duas versões uma mais antiga de cinema e uma recente uma série de tv baseada no nome da rosa é um romance policial numa abadia no século 14 vai haver uma conferência para decidir se os franciscanos são hereges ou não eles falavam que todo mundo devia ser pobre e a igreja não era pobre foi discutido isso aconteceu de verdade se eles eram heréticos e chega nessa abadia que é uma abadia beneditina os franciscanos depois os emissários do papa vão chegar e entre eles há o Guilherme de Vasquerville e quando ele chega o abade vira para ele e fala irmão Guilherme eu estou com um problema aqui os meus irmãos estão sendo assassinados e nós não sabemos porquê e eu preciso da sua inteligência para descobrir o que está acontecendo e Guilherme de Vasquerville então vai tentar descobrir porque é que os monges estão morrendo é um livro sobre o amor aos livros às bibliotecas a abadia é um centro de copistas onde se copiavam livros manuscritos da idade média é um romance policial mas às avessas é um romance policial às avessas isso tem muito a ver com o Xangô de Baker Street do Jô Soares não sei se você já leu porque o Guilherme de Vasquerville na maior parte do livro descobre muito tarde o que é que está acontecendo de verdade é um livro fantástico leia que você vai gostar e por último mas não por último a piadinha não funciona em português só funciona em inglês last but not least grande sertão veredas pra mim é o livro da literatura que mais toca fundo na minha alma é um livro sobre várias coisas sobre uma questão política do início do século do final do século XIX início do século XX é um livro sobre o amor é um livro sobre uma jornada de autoconhecimento de um personagem chamado Reobaldo Reobaldo é um homem velho que recebe um médico da cidade em casa e vai contar a vida pra ele é só isso o livro é Reobaldo relatando a vida dele e ele faz isso duas vezes a primeira vez que ele relata a vida ele está vendo que a pessoa não está entendendo e o Reobaldo fala eu sei por que é porque as coisas acontecem na nossa memória na ordem de importância não na ordem cronológica dos fatos eu vou então contar de novo agora na ordem cronológica um dia Reobaldo conheceu um menino e ele se apaixona por esse menino ele resolve então largar tudo e entrar pro bando de jagunço dos meninos desse menino e mas ele é um homem e ele não pode amar um outro homem e um dia esse menino Reinaldo pra vingar a morte do seu pai entra numa luta com um outro com o vilão da história o Hermógenes e eles se matam e Reobaldo manda trazer o corpo de Reinaldo e quando o corpo de Reinaldo é desnudado pra ser preparado pro enterro Reobaldo descobre que Reinaldo era uma mulher é um livro belíssimo belíssimo é um livro talvez mais difícil de ler do que Ulisses apesar da proximidade linguística porque Guimarães Rosa conhecia muitas línguas e reconstrói uma linguagem as pessoas acham que ele está usando uma linguagem rural mas não é exatamente isso que ele faz eu diria que é quase medieval e é um livro muito bonito que vale a pena ser lido você vai gostar de ler esse livro eu queria agradecer por você ter me acompanhado aqui eu sugiro que você procure esses livros e que tenha uma boa leitura você também tem livros que te influenciaram deixe o seu comentário aqui embaixo que pode ser que eu fale sobre eles você gostou do vídeo curte aqui também segue a gente ah me falaram que os 13 livros tinham que ser vermelhos todas as cores gostam do 13 até mais e aí e aí Obrigado.